Aos 13 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Espírito Santo, presentes os procuradores da República Júlio de Castilhos e Paulo Guareschi, compareceu o Sr. Ricardo Rotes Ferraz de Oliveira, CPF 164771035-91, devidamente acompanhado por seus advogados Conrado Donati Antunes, OABDF 26903 e Marcelo do Lago Luiz, OABRJ 176143, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios, e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850-13, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao Sr. Ricardo Rotes Ferraz de Oliveira, Os advogados, ora presentes, são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia o direito ao silêncio reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto com os seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850-13? Sim. O senhor, no tocante, a anexo 6, sobre a operacionalização de doação eleitoral não oficial, Agnello Queiroz, pretende responder as questões formuladas? Sim. Vamos às questões. Sr. Ricardo, como foram as tratativas para a doação da campanha do candidato Agnello Queiroz, governador do Distrito Federal, no ano de 2010? Em meados desse ano, a convite do diretor João Pacífico, meu líder, fomos à casa de Abidon Henrique de Araújo, que era amigo do então candidato Agnello Queiroz ao Distrito Federal, pessoa que era muito próxima dele, do Agnello. Pacífico tinha marcado já esse encontro para tratar justamente o apoio à campanha e na ocasião foi definido que pelo próprio governador e o Abidon seriam o interlocutor dele para receber os valores correspondentes ao apoio de campanha. As informações e locais de pagamento, eu passava sempre diretamente ao Abidon Henrique No seu escritório, de modo geral, no seu escritório localizado na Asa Norte, no setor hoteleiro norte, em Brasília. Eu não sei precisar exatamente o local, mas lá é que de fato fazia pessoalmente passar essas informações. O senhor Abidon chegou a ocupar um cargo importante? Sim, ele chegou a ocupar, foi presidente da Terra Cap, que é um órgão lá no governo do Agnello, depois, e foi também administrador do Lago Sul, a gente dá confiança dele. E qual foi o valor que ficou combinado da... Era um valor de um milhão de reais que foram pagos em cinco ou seis parcelas e aqui estão discriminadas, acho que no anexo, um dos anexos estão aí discriminados. E esses valores foram todos a ação não oficial? Esses aqui foram não oficial, esses valores aqui que estão constantes aí. Pelo que me consta, essas parcelas são não oficiais. Isso. Mas esse parcel aqui dá um milhão. É, exatamente. Mas não tinha uma... Foi combinado com uma parte seria oficial e outra não oficial? Olha, eu não me recordo exatamente isso. O fato é que esses daqui foram... Eu consegui identificar como pagas pelo não oficial, esse pagamento aqui, esse valor. No sistema... Brauses. Brauses. Isso. Então, esses valores aqui de 100 mil em 11 do 8, 100 mil... Desculpe. Pode falar. O 17 do 8, 100 mil de 2010. O 1 do 9, 200 mil. O 8 do 9, 100 mil. O 28 do 9, 100 mil. E o 29 do 9, 400 mil. Fundo operacionalizado pelo sistema de senha do Grau. Isso. Exatamente. Quem era o LE a qual o senhor estava subordinado? Não era. Ele só era subordinado ao João Pacífico. Décimo. E ele? Estava subordinado a que líder empresarial? Nessa época aqui já deveria ser, já era o Benedito Júnior. Vai ser ligado aí. O senhor lembra o período do senhor Benedito Júnior? Eu não me recordo. Se vai precisar... Ele ainda é? Não, atualmente eu acho que ele está afastado, né? Atualmente ele está afastado por as razões... Isso. Certo. Tá bom. Só complementar a pergunta do doutor Paulo. Realmente, pra nós aqui, essa doação, essa contribuição eleitoral, ela foi feita por meio de doação oficial e não oficial. O senhor está falando, olha, a parte não oficial ficou com a minha responsabilidade. E a parte oficial. É, essa parte oficial é como eu disse, pode ter vindo diretamente da própria empresa encaminhada para o partido, para alguma coisa que eu não tenho um domínio para ele responder agora. Certo? Se foi o valor exato. Mas esse daqui é o que de fato eu intermediei. para... Além dessa reunião com... Ah, sim. Por exemplo. Na casa do... Abdom, né? Isso. Só teve reunião na casa de alguém mais? Sim. E até para contextualizar também, na época, no momento, eu participei de duas reuniões que foram realizadas na residência do senhor Fernando Queiroz, diretor-presidente da Via Engenharia, que suponho que, a pedido dos candidatos, tenha procurado reunir alguns representantes das empresas, das grandes construtoras lá na casa, para até pedir apoio, algum apoio para a campanha, nesse sentido. Eu participei em duas ocasiões. Uma delas... Estavam os dois, o vice-candidato e o vice-candidato a vice-governador, e o próprio candidato a governador, Aguinello e o Filipelli. E numa outra, somente o Tadeu Filipelli participou. O intuito era pedir apoio e suporte financeiro para a campanha, daqueles que já tinham dado algum reforço. Tanto que até esse valor que está aqui na totalidade, eu não me recordo se foi todo já definido no primeiro momento. O fato é que isso aqui aconteceu. Pode ter sido até que, depois de um pedido de reforço, tenha levado a João Pacífico, que me autorizou a chegar nessa totalidade aqui que eu acabei de relatar. Certo? Então... E nessa oportunidade, às vezes, as pessoas que lá estavam falavam dos seus projetos, de interesse, etc., que já haviam tocando no governo anterior. Na oportunidade, até aproveitei para comentar a respeito do Centro Administrativo, que o contrato já estava assinado e tal, que é uma obra para tocar adiante. Sinalizei também que nós tínhamos interesse até numa outra PPP do Sistema de Abastecimento Paranoá e uma eventual expansão do metrô. Houve uma obra que, inclusive, a gente já tinha participado, passado longínquo, ainda tinha interesse nosso. Então, nessas ocasiões, eu me recordo das pessoas que estavam presentes. O Carlos José, da Andrade Gutierrez, possivelmente o Rodrigo Lopes também, que é a quem o Carlos era ligado. O Luiz Felipe Cardoso, que era da Via Engenharia. Rony Moura, da Mendes Júnior. José Lunguinho, do Aécio. Gustavo, da Camargo. Aloísio Cardoso, do C.R. Almeida. E um Aécio, da Delta Engenharia. E esses dados aqui, de corroboração, estão aqui no sistema Traus, que a gente trouxe aqui com o nome cumprido e cumprido que a gente pôde identificar. Aqui é a mesma pessoa. Os registros, né? O Fernando Queiroz tem algum parentesco com o Agnello? Que eu saiba nenhum. Acho que não tem nada a ver. Não. O Agnello é da Bahia, o Fernando Queiroz é de Minas. Não tem nada a ver. É uma mera coincidência. O senhor apresentou nos documentos de comparação duas planilhas, 8A e 8B. Pois não. Na planilha 8B, a totalização já dá um milhão de reais. Sim. Na sequência aqui dos pagamentos, tudo referenciado como beneficiário cumprido. Uhum. Na planilha 8A, tem mais pagamentos. Esses pagamentos, essas planilhas se referem aos mesmos pagamentos ou são outros? Não sei. Eu tenho conhecimento desses aí, especificamente. Total de um milhão. De um milhão. É que eu tenho conhecimento é esse. É que as planilhas coincidem valores e... Pode ser essa programação, mas o pagamento... Às vezes acontece de programação e depois efetivo pagamento tem mais um controle. Então, na verdade, o documento complementa o outro. É, pode ser. Exatamente. Mas o valor é esse aí que eu acabei de relatar. Na reunião que teve lá com a Pinelo presente, foi tratado dessa questão de financiamento da campanha? Sim. Sim. Fizer que é o apoio financeiro, manifestar o apoio financeiro, né? E ficou... Lá já ficou claro que seria de forma não oficial? Não especificamente. Não me recordo disso. Apenas ele definiu que o telecomunicador dele seria aquela pessoa para efeitos de campanha que foi quem, de fato, cuidou da... Quem? O Abdel. O governador apontou que estava na residência. Isso. Isso. O Abdel estava nessa reunião? Estava. Foi na residência dele. Então, o Abdel passou a tratar em nome dele a partir dessas reuniões? Sim. Exatamente. Era quem ele determinou que cuidasse. E o governador falou expressamente. Expressamente lá. Expressamente. Nós estávamos na residência dele e, até na ocasião, nós perguntamos a ele o que seria a pessoa que ia tratar. Ele disse que era exatamente essa pessoa que aqui estava. Tá. E, por parte da CNO, só o senhor estava presente ou...? Eu e o pacífico. O pacífico também estava. Eu fui junto com ele. Foi a convite dele. Nessa época aqui, ainda não tinha nada associado às dificuldades na obra do Centrale? Não. Ainda não. Porque tinha só o contrato assinado, mas ainda não tinha se lanchado. Então, a ideia era que aí, quem, o candidato que fosse vencedor, desse sequência. Mas, já tinha uma perspectiva para a CNO que, entre aspas, ia agradar o novo governador para obter essa ordem de serviço? Eu acho que tem um pleito eleitoral, né? Eu acho que tem um pleito eleitoral, né? Sempre procura apoiar, né? Entendeu? E tinha notícia, nós falamos até que já tinha esse projeto. Ele disse, não, eu tenho interesse em, inclusive, me mudar para lá. O próprio governador, eu vou dar sequência nesse projeto sem nós termos que fazer nenhuma contrapartida, nada nesse sentido. Ele disse, não, eu tenho conhecimento desse projeto e eu tenho interesse em me mudar para lá no meu governo. Nessa campanha de 2010, a CNO financiou também de forma anual oficial algum outro candidato? Em 2010... Que a gente está tratando aqui de 2010, né? Não, foi o que a gente falou há pouco, né? Tinha falado o... Ah, né? Não, não é aí. A muda foi em 2014. Ah, não, foi esse aqui. Não, foi só esse mesmo, né? Pelo menos no Distrito Federal, né? Nós estamos falando lá do Distrito Federal. Não, só isso aí. Tem um outro candidato à época... Teve. Em 2010, nós estamos falando, os candidatos... Não me lembro. Eu não tô nem... Não me lembro. A esposa do governador Roriz. Foi, mas acabou saindo. Ela... Ele saiu, né? Era candidato, teve que sair e ela, coitada, teve assim... Ela foi jogada na fogueira, né? Mas não teve apoio da sua empresa para ela? Não, não. Pelo menos que eu tenha feito, não. Tá, que o senhor tenha feito. Não, exatamente. Tá. O Iriam Rezende, em 2010, foi candidato a quê? Foi candidato em 2010 a governador. Fábio, dá sequência? Sim. Depois eu perguntei pro senhor que... Ah, não. É, porque... Desculpe, é porque, como nós vimos no procedimento de interromper, aí eu acho que... Não, não, não... Aí eu pensei que fosse no Distrito Federal. É só porque nós fizemos uma pergunta... Ah, porque o Iriam... É Goiás. É Goiás, desculpe. Entendeu? Foi só um problema de comunicação. E nós vamos dar sequência, né? Doutor, alguma consideração adicional? Não. Senhor? Não, obrigado. Andamos por encerrado, umas 15 horas e 45 minutos e depois mesmo. Tá bom. Ok. Diz, apesar dessa droga de ideia de...